Música Começa o mês de setembro e é de praxe, é tradicional a abertura da Semana da Pátria. Chapecó não foi diferente. Prefeito Municipal José Caramore e demais autoridades presentes no palanque, na Praça Central, onde aconteceu esta cerimônia. Prefeito, a importância da Semana da Pátria ainda é importante? Sim, é e sempre será. A Pátria somos todos nós. A Pátria não é um território, uma estrutura física ou uma infraestrutura de qualquer espécie. A Pátria somos nós acima de tudo. É o cidadão, é a cidadã. Então nós conclamamos no momento em que damos abertura aos festejos de aniversário da nossa Pátria, que culminam no dia 7 de setembro, para que nós tenhamos uma semana para repensar se nós estamos sendo bons cidadãos, se nós de fato estamos tendo a nossa postura proativa ou se estamos comodamente apenas a cobrar. Cobrar dos outros, cobrar do vizinho, cobrar dos governantes, que devemos fazê-lo, claro. Mas, acima de tudo, precisamos também cobrar de nós próprios. Precisamos ser melhor em tudo. Melhor como prefeito, como vereador, como secretário, melhor como cidadão, como professor, como aluno, melhor como jornalista, melhor como câmera, melhor como empregado, como empregador, enfim. Temos que mudar dentro de nós, positivamente, para depois tentarmos mudar aqueles que estão à nossa volta. O país tem solução. Vivemos um momento conturbado da economia por conta de descalabros de um partido político, mas que nós vamos superar. O nosso povo é muito mais forte do que um partido político perverso. O nosso povo é trabalhador, muito mais forte do que uma crise econômica. Então, é esse momento de valorizar as crianças, os professores, valorizar o trabalho que você está fazendo na sua casa. Mesmo que seja só para você, só para a sua família, você está fazendo como cidadão. Muito mais aqueles que, como nós, têm responsabilidades, através do voto, de fazer por todos, fazer pelo coletivo. Então, sejamos melhores patriotas, sejamos cidadãos conscientes, vamos cobrar das autoridades, vamos dar sugestões. E vamos fazer a nossa parte, porque, afinal, morar em Chapecó, Santa Catarina, Brasil, é um privilégio de poucos. Invejados somos por milhões de outros que gostariam de estar aqui no nosso lugar. Viva a nossa pátria brasileira! E, falando da pátria, ela culmina no dia 7 de setembro, na próxima segunda-feira, com uma programação no feriado... É, no feriado? Segunda-feira, 7 de setembro, tradicionalmente, estaremos aqui na Praça Coronel Bertazzo para vermos o desfile cívico das escolas, das instituições, que demonstram todo o seu carinho, sua dedicação. É dia de festa, é dia de aniversário. A gente vai no aniversariante, a casa do aniversariante, para abraçá-lo, para parabenizá-lo, para beijá-lo, para festejá-lo. Não para reclamar dos seus eventuais erros. Então, o dia 7 de setembro é dia para abraçar a pátria, para reassumir compromissos, para dizer que nós a amamos e que nós somos responsáveis por ela, que nós somos a pátria. E tem início o desfile cívico a partir de que horas o prefeito tem conhecimento? A partir das 8 horas da manhã começam os desfiles tradicionais, então a população já está acostumada, vem todo mundo para a praça, traz seu chimarrão, vem para a avenida. Vamos ver a previsão do tempo até lá, talvez tenhamos que mudar se houver isso, mas é muito precoce ainda, né? São sete dias, a previsão do tempo não tem acertado muito, parece que vai ter chuva durante a semana, mas a médio prazo imaginamos, pelo menos a previsão é de que não teremos problemas de intempéries. Prefeito, entendido também, meteorologia agora. Prefeito, meteorologia do tempo, que o senhor já está dando a previsão, né? Prefeito, o que me chamou a atenção é que de alguns anos o público hoje aqui foi um bom público para começar a Semana da Pátria. Tradicionalmente a abertura da Semana da Pátria, o dia 1º de setembro, ele sempre é feito apenas por hasteamento das bandeiras que permanecerão aqui e com a presença de poucas autoridades, né? Vimos nesse momento uma presença bastante grande de alunos, de professores, de pessoas, de representantes da sociedade, de autoridades constituídas, o que demonstra que todo mundo está feliz, né? E também trazendo o exemplo aqui de que nós não podemos esquecer que a pátria é nossa, por isso temos que valorizá-la. A secretária municipal de educação, Astrid Toso, também esteve na abertura da Semana da Pátria. Professora, é importante isso para os alunos já participarem desde cedo na Semana da Pátria? Com certeza, né? Acho que nós não podemos esquecer a nossa cultura, nós podemos esquecer os nossos valores. E 7 de setembro é realmente um momento de reflexão. É um momento de nós revivermos a nossa história e saber realmente o que nós estamos fazendo aqui. Acho que é um momento de reflexão interna e reflexão também de uma forma em que todos, de uma forma cooperativa, juntos possamos fazer isso. Na verdade, a gente sabe que com essa globalização, esse mundo moderno, muitas pessoas dizem Ah, Semana da Pátria de novo, 7 de setembro de novo. Mas é um momento, sim, muito importante. E é um momento que marca muito na gente. Se nós lembrarmos, o que a gente lembra do tempo da nossa escola? A gente lembra do 7 de setembro, lembra do tempo da nossa professora que mais nos marcou. São momentos. E o 7 de setembro é um momento muito importante, sim. Não só na história, como na vida das pessoas. Então, nós incentivamos muito. E queremos valorizar esse momento e cada vez estar agregando mais nessa semanada. Porque é esse o momento em que nós, brasileiros, temos que pensar. Para não fazer nada de errado, né? Para que nós não possamos ter essa ação e reação. Que hoje nós estamos pagando por um erro, quem sabe, de uma história. Erro de algumas pessoas que nós não teríamos necessidade. Já foi melhor o 7 de setembro ou não? Não, acho que todo ano tem se ampliado. Tem crescido. Esse ano vai ter mais de 7 mil participantes. Todo ano eles têm se ampliado, melhorado, contribuído mais para a sociedade. Mais pais indo para a escola, para a avenida no 7 de setembro. A comunidade está participando cada vez mais. Então, eu acredito que realmente tem mexido nessa contribuição que é realmente do patriotismo nosso, enfim, da nossa querida cidade. É a Secretaria Municipal de Educação que está coordenando esse ato cívico no 7 de setembro? Sim, é a Secretaria Municipal de Educação que coordena sempre, nessa semanada cívica, é sempre a Secretaria Municipal de Educação. Claro, aí nós buscamos parceiros, que é a Secretaria do Estado, que é o segundo BPM, que é o Corpo de Bombeiros, a Polícia Ambiental também, que trabalha conosco. Então, na verdade, é o que 7 de setembro são as instituições educacionais. O próprio PROERD também vai estar conosco. Então, são essas instituições que trabalham no dia 7 de setembro. Na segunda-feira, 7 de setembro, aqui, a Praça Central, será o palco da grande apresentação do desfile cívico, já tradicional, de 7 de setembro. Imagens de Gilberto Luiz Concato, repórter J. Biavati. Obrigado. 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 Obrigado.